salve galera tiozão japanária mais um jogo comentado o título de hoje é wonder boy acha em monster world lei a descrição para ver o preço promocional desse jogo com 60% de desconto antes de mais nada se você não é inscrito no canal inscreva-se ative o sininho para receber as notificações pois todo dia vai ter um jogo em promoção por aqui seja antigo ou mais recente aproveita e deixe seu like compartilhe com os amigos que vai ajudar muito no canal valeu mesmo em pessoal nunca perdi nada é de graça escrever aqui no canal dá essa força aí valeu wonder boy acha em monster world é um jogo de aventura e ação em plataformas com elementos de rpg visão lateral 2 e meio de não linear gráficos desenhados à mão estilo anime mesclados com cenário 3d poligonais abertura e cutscenes animados você é a menina acha abre baús coleta moedas derrota monstros conversa interagem com outros personagens luta com bosses faz upgrade na vida e entre outros recursos vou ler a mais novos para vocês as aventuras de acha e pepe longo começam acha a protagonista guerreira do jogo está envolvida no acidente grave que irá afetar a sobrevivência do seu mundo a nossa heroína deu cabelo verde não tem de salvar o mundo sozinha a parte numa aventura com o seu querido amigo voador o pepe logo azul acha que o pepe logo tem de trabalhar em conjunto para se tornarem os heróis que o mundo precisa que eles sejam o caminho pela frente a longo serão eles capazes de salvar o seu mundo a jogo de ação de scrolling lateral que é leve e fácil de jogar a ação é rápida e desafiante mas o jogo o jogo está sintonizado para uma nova tentativa fácil tornando mais fácil tentar novamente cal ele agarra o atira o móvel o seu amigo azul pepe logo junte forças com seu parceiro para superar artimanhas e inimigos poderosos vários níveis de ação montanhas altas vulcões mundos gelados o céu vamos percorrer as várias áreas com o pepe logo explore a imensidão do mundo o vasto mundo está cheio de encontros eventos e descobertas desconhecidas mesmo que uma vez tenha passado uma etapa poderá descobrir algo se a visitar novamente power up acha estará pronto para as dificuldades ao adquirir itens e equipamento poderá reforçar as suas capacidades de ataque e defesa prepara-te para enfrentar os inimigos poderosos esteem fiel ao legal a legado da série para wonder boy acha em monster world o pessoal original do antigo western beach entertainment reuni-se para criar um jogo que se mantém fiel ao espírito dos jogos originais a equipa é liderada e dirigida pelo criador da série wonder boy hiuchi nishizawa e apoiada por shinichi sakamoto son makyozora desenho de personagens e takanori kurihara gestão criativa não se pode ter mais wonder boy do que isso fim da sinopse o jogo não está traduzido para português brasileiro está narrado em japonês como deve ser para variar mais um jogo comprado em promoção com 60% 10% a mais com o plus a 39 reais e 80 centavos válido até dia 6 de janeiro de 2024 na psg store publicado por estúdio art jinks corporation censura livre é para um jogo local lançado em maio de 2021 classificado como ação informação importante é platinável galera peço humildemente para criar curtir esse vídeo para quem escutou e assistiu até aqui compartilha com os amigos e se inscreva no canal não custa nada e assim posso trazer mais conteúdo a todos vocês gratidão tiozão já para eu agradeço a sua visita no canal até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.